Opa! E aí pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez compartilhando com vocês essa ISO aqui editada pelo Gledson Lima, beleza? Lembrando que o mesmo explicou nessa versão Super do Windows 11 Moment 3 Super é diferente do Turbo por conta de ser otimizada as versões Turbo são mais ultralight, tá pessoal? A versão Turbo tem mais desempenho e as versões Super são aquelas versões otimizadas com todos os recursos que você precisa dentro de um Windows, ok pessoal? Então vamos lá, Processa 56, consumo de memória é 900 agora, mas chega a ser menos no canal InfotecMid nós temos um teste lá E o melhor de tudo, o melhor de tudo é que você consegue, você tem aqui um navegador que ele consome menos em segundo plano, tá pessoal? Então vou estar clicando aqui para abrir para vocês, mostrar para vocês, tá bom? Enquanto isso a gente vai ver o espaço em disco, tá pessoal? Espaço em disco, o consumo de espaço em disco, essa ISO, né? E também vamos abrir aqui o gerenciador também, tá certo? Consumo de espaço em gerenciador aqui, tá certo? Vou fazer uma demonstração aqui, desse navegador Lite, é isso que eu quero dizer para vocês Ele está aberto aqui, então você acessa aqui o gerenciador, você vê que ele está com uma tropa aqui, né? Está em aberto, tá aqui nove processos aqui, tá? Do, do Edge, tá? É, até então está ali, né? Então quando você for fechar o Edge, fecha o Edge, ele vai sumir Observa aí no seu computador, no sistema que você está usando o Edge Ou qualquer outro navegador, observa, faça a mesma coisa que eu fiz Observa que vai estar um processo aqui, vai permanecer no seu sistema aí, no seu computador O normal Nesse aqui não, nesse aqui ele some, entendeu pessoal? Então é um navegador Edge Lite E espaço em disco, pessoal, aqui, espaço em disco Espaço em disco Essa ISO aqui é mais otimizada, ela tem tudo, né? Compactada I.O. Que é tudo em um 6 GB Tá? E o tamanho da ISO é 4 GB, tá? 4 GB é o tamanho da ISO 4 GB 4 GB é o tamanho da ISO, tá bom pessoal? Agora vamos checar aqui a versão Vamos ver Vamos ver É a 22H2 Windows 11 eu escolhi a sua interface É a sua interface A build é 22621 A série da atualização 1778 E Quando você for instalar Você vai escolher, tá? Vai ficar A versão Com Defender E sem Windows Defender Então você vai escolher A versão Que é melhor Pra vocês, tá? Então Sem Defender Você vai ter Mais desempenho Né? Porque o Windows Defender Consolou muito desempenho Né? Então Tá aí na tela aí Como é que vai tá Na hora da instalação Tá ok? Agora nós vamos para É... Mais sobre a atualização Que é a Moment 3 Né? Moment 3 Atualização é Moment 3 Vamos falar sobre datas Esse vídeo aqui vai Vai ficar no YouTube Aqui, né? Então os aqueles Que tiveram assistindo Vão ser aí Testemunhas Né? Então tá aqui Ó 29 de maio 2003 Tá pessoal? 29 de maio 2003 Tem aqui Como eu falei Pra vocês, né? E aqui É... O Start Não tem Né? O Start Se você quiser Está lá Você pode Baixar Vou deixar o link Aí E usando o Start Você vai observar Que vai ter mais Mais desempenho Vai tá a parte, né? Então pessoal Vamos fazer um teste A gente vai usar o Start Mas antes Bora ver aqui Os temas Quando você digitar Com o botão direito Do mouse Aqui na área de trabalho E com o Shift Segurando Vai aparecer Essas ferramentas Aqui Alto desempenho Isso aqui São os planos de energia Tá? E aqui Também tem Aqui a manutenção Do sistema E outras Coisitas mais Aqui pra você usar Tá? Para memória RAM Tem essa pasta Aqui surpresa Tá? Essa pasta surpresa Com navegador E outras coisas mais Que você pode Tá conferindo Tá? O suporte é mais WinRAR Né? E antivírus Tá? WinRAR Pra descompactar arquivos E outros navegadores Tá bom pessoal? E os temas São esses daqui São esses três Sistemas Tá pessoal? Tem esses temas Aqui bonitinho Tá? Pra vocês escolher Certinho E aí você Escolha Aquele Que for do seu agrado Ok pessoal? Lógico Né? Agora nós vamos Para a instalação Do Start O Back Eu vou deixar Aí pra vocês Né? E pra instalar Ele Eu acredito Que é muito fácil Tá? Vamos fazer Ao vivo Certinho É... Vamos instalar Aqui o WinRAR Né? E a gente Vai acelerar Um pouco Aqui Tá aqui Você vai extrair Abre com A gente vai arrastar Pra aqui Ele tá dentro Do pendrive Sempre bom Deixar as coisas Dentro do pendrive Que é uma situação Dessas Já tá suave Né? Aqui Vai extrair Já foi? Ó Rapidinho Então pessoal É só clicar no instalador Eu não mostrei Por que Por conta de Umas coisas Aí né? Aí quando você clica No instalador Ele vai Piscar a tela Vai ficar tudo preto Aí vai aparecer Assim ó Você vai em avançado Você marca Essas caixinhas Aqui Tá? Aqui não precisa Aplicar Ele já entra Automático Transparente Tá? Joga assim ó Tá vendo? Já ficou transparente A barra já foi Pra esse canto Beleza? Ficou lindo né? Aqui você pode Moderar Porque né? Fica assim Tá vendo? Aí joga um pouquinho Pra cá Senão fica muito escuro Ou muito transparente Quer dizer Tá? Ficou assim Com essa aparência Muito assim Né? Legal Então E aqui você pode Escolher também Outra Outra Outro menu Muito legal né? Então pessoal A gente vai conferir O desempenho E aí pessoal Valeu Valeu Valeu